Eu quero que você abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, que eu quero compartilhar com você, repita comigo, este é o tempo de orar, nós vamos falar sobre oração hoje. Jeremias, ele escreve no capítulo de número 29, e estas são as palavras da carta que Jeremias o profeta enviou de Jerusalém, aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sarcedotes e aos profetas, e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, e a rainha, e os eunucos, e os príncipes de Judá, e Jerusalém, e os carpinteiros, e os ferreiros, pela mão de Elaça, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei de Babilônia, dizendo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a todos os dos cativeiros, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, edificai casas e habitaias, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela, ao Senhor, porque na sua paz, vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. E não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-os a trazer-vos a este lugar. Porque eu bensei os pensamentos que tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orarei a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares por onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Amém. Fecha os teus olhos Pai. Está aqui a Tua Palavra. Nós sabemos que são dias difíceis, mas é nos dias difíceis que o Senhor quer nos aprovar. É nos dias difíceis que nós temos que entender que a busca precisa ser mais forte e constante. Está aqui a Tua Palavra. Fala com a Tua Igreja, Pai, não aquilo que eu tenho ou queira falar, mas aquilo que o Senhor já tem revelado através da Tua Palavra para a Tua Igreja. Se porventura tem alguém que está afastado da Tua presença, Pai, Espírito Santo convença. Se tem alguém, Pai amado, que ainda não reconheceu a Ti como salvador, que essa pessoa possa sentir o toque do Teu Espírito, Pai, nesta noite. Fala com a Tua Igreja, Pai. Dê a resposta para aquele que veio a buscá-la. Liberte, cure. O Senhor tem liberdade, Espírito Santo, no nosso meio. É esta oração que eu faço, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amados irmãos, a história bíblica relatada por Jeremias, onde nos traz e relembrar o exílio, o tempo de exílio, de escravidão, que o povo de Israel, com a permissão de Deus, é levado para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor, foi levado para servi-lo, Nabucodonosor, se tia Jerusalém, leva, cativo, e quando nós falamos de exílio, quando nós falamos de cativeiro, é evidente que nos traz a reflexão e a lembrança, essa aqui são tempos de tempos de tristeza, tempos de dor, tempo onde aquele povo, ele já tinha, ou provavelmente a sua esperança, já tinha ido embora, se desvarara, porém, quando nós olhamos para o texto da Bíblia, e Jeremias, ele escrevendo, porque é fato, que sempre no tempo de escassez, de cativeiro, no tempo de tristeza, de angústia da tua vida, você pode ter uma convicção, Deus sempre vai levantar uma pessoa de Deus, para lhe entregar uma palavra profética, de esperança, de mudança, para você alcançar coisas novas, da parte de Deus, foi assim no tempo, que o povo estava cativo, que Deus levanta Jeremias, e Ele escreve esta carta, e se nós fizermos um paralelo, com os dias modernos, os dias de hoje, na nossa nação brasileira, nós não estamos exilados, ou sobre um cativeiro, mas há muitas pessoas, que nós podemos fazer uma comparação, e uma analogia, que estão vivendo um cativeiro, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua vida familiar, na sua vida financeira, qualquer área, que talvez você esteja passando, por um cativeiro, uma dificuldade, a verdade é, que assim como Jeremias, ele chama a atenção dos anciões, do sacerdote, do povo, que ainda estava, em terra estranha, dizendo, oh, o negócio é o seguinte, vocês precisam, olhar para Deus, porque se você olhar para Deus, e invocá-lo, uma coisa é certa, o Deus de Israel, é um Deus, que está pronto, para ouvir, o clamor, de um serve, de uma serva fiel, por isso que ele diz, oh, orai por onde vocês estão, para que tenha paz, prosperidade, mas vai vir o tempo, que Deus vai mudar a história, deste cativeiro, e a verdade é, que vocês vão me invocar, vocês vão me buscar, e vocês irão até a mim, e orarão, e a resposta de Deus é essa, vocês orarão, e eu os ouvirei, talvez tenha alguém, que está aqui nesta noite, que ninguém está dando mais ouvido, para você, você vai tentar desabafar, com alguma pessoa, conversar com ela, essa pessoa para, para, vamos mudar de assunto, vira as costas para você, mas a primeira palavra, profética nesta noite, é esta, se você está buscando, ao Deus vivo, Ele está com os ouvidos, inclinados em teu favor, dizendo, eu estou pronto, a te ouvir, quando eu olho para este texto, e começo, ver a respeito, do poder da oração, a oração, nada mais é, do ato de nós, se comunicarmos com Deus, diretamente com Deus, já foi cantado aqui, que o véu se rasgou, simbolizava até então, que toda vez, uma vez por ano, o sacerdote, ele ia ao templo, oferecer o sumo sacerdote, o sacrifício, e ouvia a voz de Deus, falar com o sacerdote, para ele entregar a mensagem, para o povo, mas Jesus foi o sacrifício, perfeito, que rasgou o véu, do lugar santo, para o lugar santíssimo, dizendo, a partir de agora, vocês têm liberdade, 24 horas por dia, para orar, para aclamar, para buscar a Deus, com a certeza da resposta, fala para duas pessoas, que estão do teu lado, fala, Deus está vivo, e pronto a te ouvir, diga para eles, porque tem pessoas, que nem nisso mais acreditam, acham que Deus, Ele é algo de brincadeira, que está com o ouvido tapado, mas não, Deus, Ele está vivo, e Ele está pronto, para te ouvir, a oração, é esse ato, essa ação, de nós se comunicarmos, com Deus, e a Bíblia, sempre vai nos ensinar, que a oração, é algo, que tem que haver, na nossa vida cristã, em todo o tempo, se as coisas, estão indo bem, continue a orar, se não estão indo, continue a orar, da mesma forma, uma vez aconselhando, um jovem, ele chegou para, eu estou sem força, para orar, eu falo, ora sem força mesmo, meu filho, você não precisa de força, para orar não, é só se posicionar, e buscar, que você vai, se envolver, na intimidade com Deus, hoje a gente, dá desculpa, para tudo, tem desculpa, por causa do trabalho, por causa do trânsito, por causa da correria, do dia a dia, e vai deixando de lado, deixando de lado, e Deus falando, eu quero ter intimidade contigo, eu quero ouvir você, eu quero ouvir você falar, mas você está calado, hoje Deus está falando comigo, e com você, é tempo de orar, é tempo de buscar, o nome do Deus, todo poderoso, porque é só buscando, o nome do Deus, todo poderoso, que a história, irá mudar, não só a nossa história, como a história, da nossa nação, nós vivemos, por dias difíceis, na nação brasileira, mas eu tenho, uma plena convicção, que se a igreja, de Cristo, se levantar, e começar a orar, as estruturas, dos quatro cantos, desta nação, vão ser balançadas, e a mão de Deus, entrará fortemente, trazendo cura, para a nossa nação, você olha na Bíblia, Daniel era homem de oração, era homem que se relacionava, com Deus, Elias era homem de oração, tinha intimidade com Deus, segundo a minha palavra, não vai chover, e não chovia, desça fogo do céu, e Deus honrava, e descia, porque tinha intimidade, Deus está falando comigo, e com você, quanto mais você buscar, mais resposta de Deus, terá sobre a tua vida, as coisas estão difíceis, busque ao Senhor, fala para o irmão, que está do teu lado, se levante, diga para ele, não pare de orar, levanta a tua mão, que eu vou liberar, uma palavra de Deus, profética, que eu sinto Deus, aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus, está falando, que está trabalhando, em coração de pessoas, aqui, que estavam desanimadas, querendo largar tudo, voltar para trás, e Deus está falando, hoje o Espírito Santo de Deus, vai dar uma mexida, dentro de você, aí, você vai ser renovado, avivado, Deus vai mudar, a estratégia sobre a tua vida, e você vai se lançar, ou melhor, vai se levantar, fortalecido, na presença de Deus, recebe, esta palavra, glorificando a Deus, a grande verdade é essa, o que está no versículo 13, e buscar-me eis, me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, porque a nossa oração, precisa ser sincera, repita comigo, a minha oração, precisa ser sincera, na época de Jesus, os fariseus, se mostravam para o povo, eu oro, eu jeju, eu dou disco, eu dou oferta, eu sou o homem de Deus, e Deus olhando do céu, e falou, cadê a sinceridade? Mas quando você entra lá no teu quarto, fecha a portinha, dobra o teu joelhinho, e as vezes nem palavra você tem, mas a lágrima, ela começa a descer, Deus está do céu falando, eu estou vendo sinceridade ali, e ali Deus começa a nos envolver, através do Espírito Santo, e trazer resposta, para a nossa vida, trazer direção, trazer estratégia, trazer orientação, e os nossos caminhos vão se abrindo, porque não basta buscar, é necessário ter sinceridade, pergunta aí para o irmão que está ao teu lado, fala, você é sincero verdadeiramente meu irmão? Tem que ter sinceridade, tem que buscar de todo o coração, Tiago quando ele fala a respeito da oração, lá no capítulo de número 5, ele diz, é na tribulação, não é porque você está passando por tribulação, que você vai parar não, tem gente que fala, está nervoso, vai pescar, mas é pelo contrário, Tiago fala, está angustiado, nervoso, vai orar, porque é no momento de tribulação, no capítulo 14, ele fala, até quando você estiver com enfermidade, no versículo 14 de Tiago 5, talvez você está buscando ali, mas você precisa de algo maior, chama o presbítero da igreja, presta para ele ungir e orar, e você vai ser curado, você vai ser sarado, eu até falei de manhã, isso daqui vai para os casais, irmão, irmã, quer quebrar o pau com teu esposo, com a tua esposa? mas quer aquele dia lá, que você está prontinho, para falar, e abrir, quebrar o pau, sabe o que tu faz? Fala com teu esposo, com a tua esposa, nós vamos quebrar o pau, daqui uma hora, mas nessa uma hora, nós vamos dobrar o joelho, e vamos orar junto, aí depois de orar, pode quebrar o pau, aí eu quero ver, se você vai quebrar o pau, não quebra, porque Deus pega o pau, e dá no meio da gente, e fala, você é um pecador, você está errado, você precisa melhorar, você está fazendo tudo errado, e quando você levanta, você fala, me perdoe, em nome de Jesus, não tem como, porque é no tempo de dificuldade, no tempo de tribulação, no tempo de enfermidade, e até mesmo, no tempo de derrota, porque eu sempre preguei, e pregarei aqui, que infelizmente, é pregado um evangelho, de utopia, de mentira, dizendo que quando você, entrega a sua vida para Jesus, você só vai ter vitória, isso é uma inverdade, até mesmo, no nosso caminhar, com o Senhor Jesus, nós vamos nos deparar, com derrota, mas a derrota, não vai nos deixar prostrado, porque quando nós, clamamos a um Deus, Deus estende a mão direita, sobre nós, e diz, você não vai ficar prostrado, diante desta derrota, se levante, até quando você está angustiado, pensa aquele povo exilado, longe da terra, longe da família, longe da sua cultura, servindo outro rei, a angústia reinava, sobre o coração deles, mas até em tempo de angústia, repita comigo, em tempo de angústia, ainda é tempo, para orar, o salmista, ele escreve no salmo de número 50, versículo de número 15, o seguinte, invoca-me no dia da angústia, sabe porquê? Porque eu te livrarei, e além de te livrar, você abrirá tua boca, para me glorificar, porque é assim, na nossa vida, nós vamos nos deparar, com tristeza, angústia, dificuldade, problemas, mas aí é tempo de orar, de buscar, se você for olhar, para a história de Ana, lá no livro do profeta Samuel, ela é angustiada, com teu espírito triste, angustiada, todo ano ia ao templo, oferecer sacrifícios a Deus, sua serva penina, gerava filhos, e ela não, e ela queria muito, gerar uma criança, e você conhece muito bem, a história bíblica, que ela até mesmo, angustiada, sem palavra, o sacerdote fala, mulher, você vem numa situação, bêbada aqui, sacrificar, ela fala, não meu senhor, eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou passando, por uma angústia, muito grande, mas eu estou aqui, diante do altar, clamando, porque eu tenho certeza, que o meu Deus, vai me ouvir, a história você sabe, o sacerdote fala, minha mulher, mulher, que Deus lhe conceda, o que o teu coração deseja, vai em paz, ela gera Samuel, profeta, juiz e sacerdote, da história de Israel, porque tem pessoas, que quando vem a dificuldade, ele fala, não vou orar, aí chega para os outros, aquele papo, vocês oram por mim? Mas Deus está querendo ouvir você, Jeremias estava motivando o povo, aos tempos de dificuldades, que terão ainda? Vocês tem que me invocar, vocês tem que invocar, o Deus Todo-Poderoso, que só Ele pode mudar, a tua história, exemplo, o poderoso, o melhor que nós podemos, declarar no texto da Bíblia, não tem melhor do que Jó, Jó perdeu tudo, perdeu família, Jó perdeu os bens, dinheiro, e ainda quando os amigos falaram, você está em pecado, a mulher falou, amaldiçoa esse Deus, e morre, ele fala, não mulher, você fala igual uma louca, porque eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará, isso é certeza, que até no momento de tribulação, não é momento de você ficar com a boca calada, mas é momento de você continuar adorando, continuar buscando, continuar falando com esse Deus, que está vivo, esperando sinceridade da tua parte, porque é muito bonitinho, a gente cumpre aquele protocolo todinho, excelentíssimo Deus, magnânimo, exaltado e santo de Israel, estou aqui na tua presença, aí Deus olha do céu, olha que bobageira, vai com isso, cadê a sinceridade, só de boca para fora, Deus está olhando aí, você não sabe, por isso que eu falo, às vezes a gente volta um pouquinho no passado, e pega aquelas pessoas, que nem o nome de Jesus, sabia falar de Deus, Jesus, mas quando abria para orar a boca, Jesus curava, batizava, transformava, libertava, não tinha protocolo, não tinha nada disso não, mas a pessoa tinha intimidade, para abrir a boca, e Deus ouvir do céu e responder, agora a gente vive num tempo de comodência, de tranquilidade, está tudo bem, legal, igreja boa, ar condicionado, cadeira boa, vamos trocar a cadeira, glória a Deus e aleluia, chama para oração, não quer orar, e Deus está falando, é tempo de você se levantar e orar, porque se a tua vida já está indo bem, algo maravilhoso ainda acontecerá, mas é necessário você buscar, e ter sinceridade, por isso que Davi, ou o salmista, no salmo de número 34, quando ele ora, ele diz, clamou este pobre, esse miserável, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias, levanta a tua mão e começa a dizer, Senhor trabalha na minha vida, levanta aí por um instante, fala aí uma palavra para Deus, Senhor trabalha, muda a minha forma de pensar, eu quero te buscar mais, eu quero ter mais intimidade contigo, fala com Deus aí, fala alguma palavra para Ele aí, só seja sincero agora, nesse momento do culto com Ele, e diga, diga uma palavra para Ele, porque o Espírito Santo de Deus, está me dizendo aqui, que é necessário sinceridade, para entregar o teu sacrifício, no altar de Deus, no altar de Deus, no altar de Deus, aleluia, porque quando nós nos apresentamos com sinceridade, no altar de Deus, em oração, em oração, em sacrifício, diante de Deus, se cumpre, o que o profeta Isaías, ele escreve no capítulo 59, dizendo, que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que Ele não possa salvar, nem gravado e nem tapado os seus ouvidos, para que não possa ouvir, mas pelo contrário, enquanto mais você está clamando, mais a mão de Deus está estendida sobre você, enquanto mais você está orando, mais Deus está entrando naquela situação, que aos homens é difícil, e Deus está falando, a minha mão está entrando lá, eu estou confundindo tudo, eu vou liberar o milagre, eu vou confundir todas as coisas, para mostrar que eu sou Deus, na tua vida, Glória, por isso que, quando, Jeremias ele fala, então invocareis, versículo 12 do capítulo 29, invoca, e vai, e ora, e ele vai ouvir, e você vai buscar, e vai achar ele, quando você buscar, de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor, Deus está dizendo, quando tiver sinceridade, vocês vão me achar, vão me encontrar, e se a esperança de vocês, é voltar para a tua terra, aqui no texto está dizendo, está falando, você não pode preparar, que da onde vocês saíram, eu vou colocar vocês, de volta lá, de todas as partes, da terra, vocês voltará, para o lugar, onde eu fiz a promessa, para a tua vida, levanta a tua mão, que isso aqui é profético, Deus está dizendo, que vai pegar a pessoa, e vai levar de volta, para aquela situação, que o adversário, tomou de você, que ele roubou da tua vida, Deus está dizendo, Ele vai mudar, essa situação, porque você está encontrando, Ele através da oração, por isso que, eu amo, a arpa cristã, como bom assembleano, que, aquele louvor maravilhoso, 577 da arpa cristã, quando Ele fala, é uma poesia, é um louvor maravilhoso, cantando, em fervente oração, venho ter coração, na presença, de Deus, ter amado, mas só podes fruir, quando estás a pedir, quando tudo, deixares notar, quando tudo perante, o Senhor estiver, e todo o teu ser, Ele controlará, só então, há de ver, que o Senhor, tem poder, quando, deixares, O autor está dizendo com sinceridade diante do altar Deus começa a controlar a tua vida Coisas novas, coisas grandes Mas é necessário você buscar de todo o teu coração Para encontrar Ele Porque quando você encontra Ele, continua O autor desse louvor maravilhoso dizendo assim Maravilhas de amor Te fará o Senhor Atendendo ao oração que aceitar Seu imenso poder Seu imenso poder Te virá socorrer Te virá socorrer Quando tudo deixares voltar Levante a sua mão e canta Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controla Só então Quando Deus encontra sinceridade na tua oração Quando Ele encontra sinceridade na tua oração Não se cumpre o que o salmista Azafer escreve no salmo de número 46 Deus Ele é o nosso refúgio e fortaleza Está bem presente na hora da angústia Pelo que não temeremos Ainda que a terra se mude Ainda que os montes se transportem para os meios do mares Ainda que as águas rugem e se perturbem E ainda que os montes se abalem pela sua braveza Há um rio cujas correntes Alegram a cidade de Deus O santuário Namorada dos Altíssimos Deus está no meio dela e não será abalada Deus ajudará já o romper da manhã As nações se braveceram Os reinos se moveram Mas Ele levantou a sua voz E até a estremecer O Senhor dos Exércitos está conosco E o Deus de Jacó É o nosso refúgio Vinde e contemplai Que desolações Ele tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até o fim da terra Ele quebra o arco Ele corta a lança Ele queima os carros no fogo Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Serei exaltado entre as ações Serei exaltado sobre a terra Levante a tua mão Que esta é a certeza que Ele está te ouvindo nesta noite O Senhor dos Exércitos Ele é contigo O Deus de Jacó Ele é o teu refúgio Ele é o teu refúgio E aí continua Se orar Se orares Porém Sem o teu coração Ter a paz que o Senhor pode dar Foi por Deus Foi por Deus Não senti Que a tua alma se abriu Tudo, tudo Deixando Deixando Mal Fica de pé Pra gente terminar cantando esse louvor Levante a sua mão Quando tu Do perante o Senhor Estiver E todo o teu ser E todo o teu ser Ele controla Só a igreja Só então do perante o Senhor vira abaixo vira abaixo e todo o canseiro ele controla só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar Labassuri Micandarassi deixa eu fazer uma pergunta aqui nesta noite você que entrou aqui pela primeira vez você precisa tomar uma decisão na tua vida que decisão é essa pastor que eu preciso tomar você precisa aceitar Jesus como salvador da tua alma aí você me pergunta pastor o que é aceitar a Jesus como salvador da minha alma? é reconhecer que Jesus ele deu a vida por você na cruz é reconhecer que ele é o filho de Deus fazendo uma comparação aceitar Jesus a tua vida é um barco que está no mar e Jesus está no comando deste barco na direção e muitos dizendo mas no mar tem tempestade Jesus está dizendo pode haver tempestade mas eu estou no controle deste barco e este barco não vai naufragar aceitar a Jesus é dar o controle da tua vida para ele ou porventura você que entrou aqui nesta noite que se afastou da presença de Deus se distanciou da presença de Deus deixou de buscar deixou de orar deixou de ter sinceridade Jesus está dizendo é necessário que haja uma reconciliação hoje porque ele está pronto a te ouvir é mais uma afirmação que nós encontramos no texto da Bíblia Sagrada no Salmo de número 34 versículo de número 17 dizendo que os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias vem chorando porque a palavra de Deus é a primeira pessoa cadê você a segunda pessoa sai do teu lugar vem Jesus está te chamando Jesus está te chamando você que entrou aqui nesta noite que precisa reatar sua aliança você precisa tomar uma decisão Jesus está dizendo vem que ele está de braços abertos para te receber sai do teu lugar aonde está a segunda pessoa que quer tomar essa decisão Jesus está te chamando ele está dizendo vem deixar diante do altar toda a tua dificuldade venha deixar diante do altar tudo o que você está sofrendo e é uma atitude que tem que ser sua não minha ninguém pode tomar por você ela é unicamente sua fecha os teus olhos por um instante igreja pai em nome do teu filho Jesus Cristo se tem algum demônio que trava a vida desta pessoa que não deixa ela vir diante do altar que coloca dúvida a perturbação que trava o corpo dela que não deixa vir diante do altar coloca dúvida a tristeza e medo eu repreendo esse mal agora sai e deixa esse corpo agora em nome de Jesus ela vai vencer o medo a indecisão e vai vir diante do altar sai em nome de Jesus em nome de Jesus está determinado cadê você a segunda pessoa sai do teu lugar rapidinho que Jesus está te chamando eu não vou esperar Jesus ele está te chamando aonde está a segunda pessoa nesta noite que vai tomar essa decisão Jesus está te chamando é hoje o dia que ele marcou para mudar a história da tua vida cadê você a segunda pessoa o teu coração está fervendo aí e você está dizendo será que é comigo ou não Deus está falando é com você mesmo que ele está falando é com você que ele está dizendo agora é um novo tempo uma nova história que eu quero escrever e vem chorando porque aqui é guerra espiritual está ali a segunda pessoa cadê a terceira pessoa sai do teu lugar Jesus está te chamando erabassurimicandarassia há uma glória de Deus muito forte aqui nesta noite erabassurimicandarassia ó glória ó presença gloriosa do Senhor cadê a terceira pessoa eu estou insistindo um pouco porque o Espírito Santo ele está dizendo ei você não pode voltar para tua casa da mesma maneira vem gente ele está te chamando de braços abertos sai do teu lugar e vem venha 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 ele está te chamando ele está te chamando está vindo a terceira chorando cadê a quarta tira a quarta tira a quarta tira a quarta oh glória oh glória eu vou aguardar a quarta pessoa porque eu sei que Deus está falando com alguém ainda aqui Deus está falando com alguém ainda aqui ele está falando com alguém ainda aqui mas você precisa vencer essa indecisão precisa vencer essa barreira e deixar Deus mudar a tua história cadê você cadê você a quarta pessoa Jesus está te chamando cante mais uma vez quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser ele controla só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar ele voltar mais 20 segundos para você sai do teu lugar eu quero orar pela quarta pessoa ainda venha não deixe para amanhã essa decisão que é hoje que Deus falou com você aqui que ele quer ter essa intimidade ele quer voltar a escutar a tua voz que há tempo ele não escutava é hoje aonde está você a quarta pessoa se não tem estende as mãos para cá vamos orar por essas três vidas que estão diante do altar a equipe pastoral nós iremos orar está vindo ali a quarta irmãos aplauda Jesus e está vindo a quinta aqui para Jesus então vou esperar a sexta e a sétima porque correntes estão sendo quebradas irabacalabassuribicandarassia oh 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 glória cadê a sexta e a sétima pessoa correntes estão sendo quebradas irabacalabassuribicandarassia 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 pecados perdoe as falhas que eles possam viver o novo tempo uma plenitude na tua presença que eles voltem ter a intimidade que eles possam ter intimidade que o Senhor possa levantá-los Pai na terra com autoridade com graça com poder e com unção Senhor nós oramos e abençoamos estas vidas que estão diante do altar em nome de Jesus amém aplaudo ao Senhor Jesus nesta noite eu quero fazer mais uma oração vocês que tomaram esta decisão acompanhem o nosso departamento o DINC de integração dos novos convertidos eu quero fazer mais uma oração e eu vou fazer esta oração com você diante do altar você que está sofrendo uma angústia uma preocupação com uma situação na tua vida que você precisa entregar no altar deixar com sinceridade no altar de Jesus de Cristo eu quero que você saia do teu lugar e vem diante do altar que nós vamos orar juntos você que entende que precisa de ouvir novamente a voz de Deus vem diante do altar vem eu vou orar com você nós vamos orar juntos nós vamos orar juntos sai do teu lugar vem você que precisa nós vamos orar juntos Gabi vem cantar um louvor aqui filha por favor sobe aqui oh presença gloriosa de Deus pega um outro microfone para ela aleluia pastor eu preciso entregar no teu altar essa situação porque o senhor sabe o que eu tenho vivido o senhor sabe o que eu tenho passado o senhor sabe que somente tu pode mudar essa situação na minha vida na minha história eu vou deixar você vir diante do altar mas vem mais pertinho diante do altar aqui vocês que estão aqui chega mais perto do altar porque o altar de Deus tem fogo o altar de Deus tem cura tem libertação o altar de Deus tem coisas novas para tua vida era a basura e me candarasse nós vamos orar junto enquanto a Gabi vai louvar ao nome do senhor se tem alguém ainda que quer vir vem Deus está falando com você Jesus ora ora pai pode cantar nós deixamos o chão de no altar pai o senhor sabe Deus o que os meus irmãos tem passado senhor só o senhor para curar as feridas só o senhor para mudar as histórias pai era bacala basura e me candarasse levanta paz levanta os teus filhos nessa noite Jesus tu és a minha luz a minha salvação e a ti me renderei Deus se ao teu lado estou seguro em tuas mãos eu nada o espírito da verdade me manda pai como a tua glória tu és santo ó senhor oh 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 tu és digno de louvor só em ti confiarei eu nada temei em frente eu virei pois o céu que vivo estás em ti eu vou dar do céu para nos buscar o senhor é o deus que conhece que trata que trabalha pai aleluia o deus Muda, Pai, muda a história, Pai Muda a história, Senhor Muda a história dele, muda a história dela, Pai Tu és a minha luz Escreve o nome do Senhor, Pai A minha salvação E a Ti me renderei Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei Oh, Tu és santo, ó Senhor Oh, Tu és santo, ó Senhor Só em Ti confiarei Eu nada te merei Entre em Ti eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia eu voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Senhor Cumpre, Pai Na vida dos meus irmãos Que eles vieram deixar diante do altar Como o sarcedote, Pai Assim como ele liberou na vida de Ana Eu libero sobre a vida dos meus irmãos agora Receba O que você entregou A vitória Receba O renovo de Deus O tratamento de Deus Receba o abraço do Espírito Santo Nesta noite E aquilo que você entregou Nas mãos de Deus Ele entregará com resposta Sobre a tua vida Abraça essa pessoa Que está do teu lado Canta Abraça aí, cante Maranata Ora Vem, Senhor Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora Vem Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Maranata Ora Vem, Senhor Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Vem, Jesus Aleluia Pode tomar o teu acerto Maranata Ora Vem, Senhor Jesus Aleluia Glória Aleluia Você pode levantar a tua mão E adorar Jesus por um instante Que a tua semana seja de paz e prosperidade Que a mão de Deus esteja estendida em teu favor Que projetos de Deus na tua vida venham a acontecer E que a sua semana seja uma semana Que você nunca viveu na tua vida Você vai viver nesses sete dias Aplauda o Senhor Jesus em forma de gratidão Aplauda o Senhor Jesus 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 Aplauda o Senhor Jesus